Abraão Teixeira Batista foi preso pela polícia militar, acusado de posse ilegal de arma de fogo e ameaça. Por volta das 11 horas, a guardição de serviço foi acionada pelo nacional Ailson, que ele foi ameaçado por uma espingarda calibre 28. E de imediato a guardição de serviço se deslocou até o local informado e foi constatado a veracidade dos fatos. Aqui a gente encontrou uma espingarda, ela está municiada e está desmontada, escondida aqui no telhado, que foi usado pelo nacional Abraão para ameaçar tanto o Ailson como a família dele. Mas a polícia militar chegou, interviu e vamos encaminhar o objeto apreendido junto com os nacionais para a delegacia de Monar, para os procedimentos cabíveis. Além da arma, uma bolsa contendo um tubo de chumbo para recarregar munições também foi encontrado na residência. Na bolsa tinha uma munição carregada, um tubo de espoleta, um tubo de pólvora preta e uma descartucheira artesanal. O acusado foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da cidade. O mesmo segue à disposição da justiça. Desmontada, calibre 28, foi usada aqui para uma ameaça contra o irmão desse indivíduo.